A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Sem valentia, Dona Viola e Dona Maria, e Valoso, o velho marinheiro, são estes os elementos, e os que tocam os instrumentos que já estiveram a ouvir, que formam o nosso conjunto, que integram o assunto com que nós vamos seguir. A partir deste momento, sem haver tempo de sobra, como é seu argumento, a amor gerar sua obra, nossa ideia é concreta, levar-nos um disco a fundo, de lembrar esse poeta, falando em todo o mundo. Gosto tanto do recreio, por causa deste sussílio, e de ir dar este passeio pelas margens do mundinho. Com duas aulas de parte, que já me dão grande valor, dedico-me a outra arte, que para mim tem valor. E para que isso bastasse, precisava que eu não andasse à conquista do amor. O saber é conquistado, não há ninguém que o herde, e lá diz o velho ditado, quem tudo quer, tudo perde. Reparai-me o esplendor, que desliza na paisagem, a famosa de unor, a moça da estalagem. Eu creio que ninguém viu, mulher que fosse mais bela. As próprias águas do rio, que fletem o rosto dela, a fresca, a bela e a aró, que ao vê-la nos encanta. É tão linda, tão formosa, que até o mundo espanta. Bravo, bravo Luís Vaz, não há mais que se lhe diga. Porquê que você não faz um verso à topariga? A Leonor vai correr, à fonte vai buscar algo. Vá descalça, estou vendo. Ela, embora sofrendo, não conta a sua má. Chove nela a graça tanta, correndo entre verdura. Sua beleza encanta. Que o mundo se espanta, vai formosa e não segura. Bravo, bravo Luís Vaz, é isso mesmo. Isso raramente acontece. Mas é que o vosso diz, dá-se as coisas a quem breve. Você se espanta e não tem a ver. Ó esvelta criatura, fome todos os meus desejos. Ó quem tiver-se a aventura, onde poderia dar-me-lhe. Peço-lhe em nome de Deus que o Senhor não me toque e pela alma dos céus vá-se embora, não me provoque. Para que não há survidão. Ao ar de fé de quem sou. Se não tens relação, toma-te o perdão. Não tens nada a ver como isso. Dá-me cuidado ao cavalheiro. Porque pode o feitiço virar-se contra o feitiço. Não estou na brincadeira. Enjoelha-me aqui no chão. Porque é mesmo desta maneira que deves-te por perdão. Luís, toma cuidado. Deixa-se infeliz. Ele é um pobre coitado que não sabe o que diz. Ele já se foi embora, lamentando a sua dor. Resta-nos saber agora como estará ali o dor. E gosto na sua mão. Aqueles olhos coitados Que de chorar já cansados ao descanso lugar. Para o teu desencanto Fica cristal em meu dor. Em toda a salsa ou pressando Cada vez se vai por amor Mais pesada a sua dor. Luís, aos de 18 anos Parte e vai para Lisboa Foi dos maiores enganos Que estive com o Pessoa Ele levava em soma Da sua vida passada Apenas o seu diploma Junto com a sua espada Lamentando-se, feliz Este golpe foi fatal Ou tem sido prohibido Entrar no Paço Real Afinal, só pensaste em seres aventurantes Porque foi que lá entraste Sem a honra do poteiro Ah, vens tu com a piada De ter faltado ao respeito Agora, não serve de nada Depois de mal estar por aí Ai viva Dona Maria Deve estar com alegria Segundo o meu pensamento Eu não sei qual foi a resposta Relativa à proposta Sobre o seu casamento Não sei o que dizer A resposta pode trazer Mas tarde algum transtorno Nisto pode haver Maranha Porque Filipe é de Espanha E Príncipe é herdeiro do trono E com sinceridade A proposta na verdade Pode trazer complicações Não são somente duas vidas Há mais coisas envolvidas São também duas nações Eu fomento os meus desejos Numa pessoa emocionante Onde a frescura dos beijos É para mim relevante Não sei o que hei de fazer Para poder ter o prazer De falar a Dona Violante Com pensamentos perversos Andas tu a toda hora Só a fama dos teus versos Podem-te valer agora Só desejo-lhe Que sejam-lhe muito felizes Mas eu já vou embora Qualquer luta do guiar-te Causa-nos sempre a perfeição Quem o não diz é verdade Porque um dia mais tarde Vai queimar o seu coração Eu ponho-lhe em esforço 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 Por razões Quero-te ser muito sensata Aos teus versos Estou apreço Mas sei bem que não mereço Esta tua serenata Por este pequeno convívio Era a minha intenção Pois só lê-lo é o alívio Este meu pobre coração A fogo, canela e arco Talvez um dia mais tarde Veja que eu tenho razão O que me interessa neste momento É não haver falsidade Há um coração em sofrimento Outro em ansiedade Só há uma solução É haver um ideal E nela a felicidade Ou jurar-se É o que faz toda a gente Embora que na verdade O que mais jura mais mente Se o mentir fica feio Ninguém se vai a virar Quem me terá mal no seio Quem sempre me debatirá Deus vos salve, Daniel De certo que eu não sou o primeiro Que devo estar acamado O tempo não está bem Por um pobre que tenho De se pôr a querer no ar Deus vos salve, senhor Fidal Mas eu por mim não vejo algo Que vos traga dificuldade Mas pelo que estás dizendo Eu desde já estou vendo Que nunca apanhou tempestade Tempestade? Apanhei eu um dia Em que eu próprio me parecia Que o mundo ia acabar Mas isto já se passou E eu não sei para que estou Para que estou a perturbar Senhor Por que paraste? Estou a achar interessante Já sei que eu nasc Na armada de uma mulher É verdade Esta viagem foi vencida Mas causou-nos muita canseira No qual eu devo a fim No qual eu devo a fim Minha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto